Você ouve BJ Duarte e sente a diferença, porque o que de fato é fake, fake nunca será inigualável. Você ouve BJ Duarte e sente a diferença, porque o que de fato é fake, fake nunca será inigualável. Eu só quero sentir o seu amor, e sentir o seu touch, e eu não posso ter o suficiente, 1000 kisses de você não é muito, eu só não quero parar. Eu só quero sentir o seu amor, e sentir o seu amor, e sentir o seu amor. Eu só quero sentir o seu amor, e sentir o seu amor. Eu só quero sentir o seu amor, e sentir o seu amor. Eu só quero sentir o seu amor, e sentir o seu amor, e sentir o seu amor. Eu só quero sentir o seu amor, e sentir o seu amor. DJ Duarte, a voice over in motion.